Bom gente, para criar então este efeito aí que você viu, vamos fazer então aqui um trabalho com dupla exposição. É uma coisinha que está na moda hoje em dia, a dupla exposição. Vou trabalhar só com duas imagens dessa vez, tá? Está aí para você baixar também e utilizar. Como é que eu vou fazer? Deixa eu só autorizar aqui a abertura dessas imagens. Eu vou pegar a imagem da árvore e vou colocar aqui por cima da imagem da minha namorada. Estou brincando gente, não é minha namorada. Que pena, né? Mas, droga. Então vamos aumentar aqui. Até que a árvore cubra bastante o rosto dela, assim mais ou menos, tá? E que apareça também um pouquinho do gramado lá embaixo. Vai dar um efeito legal. Vou colocar a camada da árvore embaixo da camada da modelo, tá? Cliquei duas vezes aqui para destravar a camada. Agora sim eu posso pegar a camada da árvore e colocar aí embaixo. Essa aqui então, eu vou colocar um efeito de preto e branco, tá? Só que eu vou usar aqui um alto contraste. Mas nem tanto. Só com vermelho um pouco melhor. Aqui, beleza. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, a varinha mágica. E vou selecionar aqui fora, gente, ó. Tá? Beleza. Você viu que acabou selecionando também parte do rosto dela. Como é que eu tiro essa seleção? Eu pego aqui em cima a ferramenta de seleção retangular. Aperto Alt. Até aparecesse menos aí no ponteiro. Quer dizer que eu vou subtrair uma seleção aqui. Tá? E vou tirando as partes que eu não quero. Todas as que estão no rosto eu não quero, tá? Beleza. Tirei aqui. Beleza. Ele selecionou então, basicamente aqui, o próprio rosto. Então, eu já devo ir lá em cima em selecionar, inverter seleção. Tá? Aí eu crio mais uma camada. E crio aqui uma máscara. Beleza. Ótimo. Aqui então, nessa camada aqui, eu vou colocar luz direta. Nessa camada aqui do modelo, eu coloco luz direta. Olha só que legal. Já ficou bom já. E aqui, eu vou diminuir um pouco a capacidade. Um pouquinho só. Um pouco mais. E prontinho, gente. É muito simples mesmo. Muito rápido. Mas o legal que você pode fazer, é por exemplo, aqui na camada da... Da máscara, você escolher lugares para adicionar ou subtrair. Por exemplo. A gente pode... Por exemplo. É... Colocar aqui... Deixa eu colocar aqui em opacidade 100%. E por exemplo, tirar alguns detalhes aqui. Por exemplo, do cabelo, né? Para parecer mesmo que a árvore está se encontrando com... O rosto dela. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, é isso. Aí são só detalhes, né? São detalhes que você vai criar. Ok? Adicionando ou colocando para ficar melhor. Tem várias imagens dessa de dupla exposição por aí. Eu queria muito me lembrar qual é a banda que lançou um álbum agora, que é a dupla exposição. Que é desse jeito. Mas se você é fã de séries, tem uma série chamada True Detective, que é a abertura todinha da série, eles usaram dupla exposição. E ficou animal. Ficou muito bom. Aí então eu decidi fazer esse tutorial para mostrar para vocês. Isso aqui é muito legal, muito fácil e muito bonito. Muito obrigado, gente. E até o próximo vídeo. E por favor, se você gostou, se inscreva no canal, dê um joinha e nos ajude a continuar. Tá ok? Muito obrigado. Baixem as imagens aí e tente. Obrigado.